Música Dia de luz, festa de sol E um barquinho a deslizar no macio azul do mar Tudo é verão e o amor se faz E um barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção nossa canção vai saindo desse mar e o sol Beijo, barco e luz de as tomas ruins Volta do mar de mar e o sol E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar Estão no azul, ilhas do sul E o barquinho o coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai e a tardinha cai O barquinho vai e a tardinha cai O barquinho vai O barquinho vai e a tardinha cai O barquinho vai e a tardinha cai cai